e aí pessoal vamos mostrar pra vocês é um time lapse aí que foi feito com a gopro aí é um hiperlapse aí em movimento aí eu fiz um rolezinho de bike aí eu tô aqui no sítio aqui você é novo aí se inscreve no canal deixa um like e comenta o que você achou do vídeo beleza vamos lá vamos fazer esse rolezinho aí bem aqui ó esse primeiro aqui vamos marcar ele e ela vai sair 1080 x 30 frames então vamos colocar aí vamos gravar eu vou mostrar pra vocês como é que fica aí é tipo que nem um hiperlapse beleza vamos lá vamos fazer e aí e aí e aí E aí pessoal, ah, cambulho lá embaixo, tomei sem fala, me vindo uma moto aqui, cambulho lá embaixo lá, ah, tá uma poeirona, oi, tô até sem fala, subi um morrão agora. Ó, poeirona, o pôr do sol lá, subi essa subida aqui, ó, cambulho lá embaixo lá, tá vendo? Tem um carro aqui, caralho, não vai vir em três carros, vamos esperar passar tudo pra gente ir, vamos lá. Você está ouvindo o canal Sem Direitos Autorais. Sem Direitos Autorais Sem Direitos Autorais Sem Direitos Autorais Sem Direitos Autorais Sem Direitos Autorais